Superação Revolução Vitória Graças a Deus saí do vício Maldito dessa mina que me leva ao precipício Chamada cocaína, hoje só faço fumaça Levo a vida com graça Esquivando do perigo deles e não valem nada Me afastei do sofrimento, trouxe a felicidade Mergulho pra minha mãe que hoje tem tranquilidade Meu pai maior saudade, exemplo de lealdade Me instruiu como ser homem e ter força de vontade Tenho capacidade, alta habilidade De aprender, reconhecer, ser transparente de verdade Chuva cai lá fora, as lágrimas também O coração é forte, mas a mente me maltrata Todas as angústias que um dia eu passei Agora eu transformei numa vida iluminada Eu tô tirando onda de quem desacredito Eu tô a pump, isso faz parte do meu churro Caído, levanta, tá na cara do gol A vitória é certa pra quem sempre batalhou Eu tô tirando onda de quem desacredito Eu tô a pump, isso faz parte do meu churro Caído, levanta, tá na cara do gol A vitória é certa pra quem sempre batalhou Graças a Deus saí do vício Maldito dessa mina que me leva ao precipício Chamada cocaína, hoje só faço fumaça Levo a vida com graça Esquivando do perigo deles Que não valem nada Me afastei do sofrimento, trouxe a felicidade Deu orgulho pra minha mãe que hoje tem tranquilidade Meu pai, maior saudade, exemplo de lealdade Destruiu como ser homem e ter força de vontade Tenho capacidade, alta habilidade De aprender, reconhecer, ser transparente de verdade Chuva cai lá fora As lágrimas também O coração é forte, mas a mente me maltrata Todas as angústias que um dia eu passei Agora eu transformei numa vida iluminada Eu tô tirando onda de quem desacredito Eu tô a pump, isso faz parte do meu churro Caído, levanta, tá na cara do gol A vitória é certa pra quem sempre batalhou Eu tô tirando onda de quem desacredito Eu tô a pump, isso faz parte do meu churro Caído, levanta, tá na cara do gol A vitória é certa pra quem sempre batalhou Eu tô a pump, isso faz parte do meu churro Eu tô a pump, isso faz parte do meu churro Eu tô a pump, isso faz parte do meu churro Eu tô a pump, isso faz parte do meu churro Eu tô a pump, isso faz parte do meu churro Eu tô a pump, isso faz parte do meu churro Eu tô a pump, isso faz parte do meu churro Eu tô a pump, isso faz parte do meu churro Eu tô a pump, isso faz parte do meu churro Eu tô a pump, isso faz parte do meu churro Eu tô a pump, isso faz parte do meu churro Eu tô a pump, isso faz parte do meu churro Eu tô a pump, isso faz parte do meu churro Obrigado.